Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do BT. Eu sou o Victor Brito e estou aqui somente para compartilhar o que estou compartilhando no meu site. Olha só, eu separei 23 ações demais, muito boas para você usar no Photoshop. São ações de vários tipos, vou até mostrar aqui. Olha como criar uma caixinha, fazer efeitos HDR, 3D, efeitos vintage. E todos esses efeitos para você fazer no seu Photoshop, para você aplicar nas suas fotos facilmente. Eu compartilhei lá no site, eu vou dar uma demonstração aqui como é que funciona. Olha só, por exemplo, a de pintura, a de transformar as pessoas em desenho. Olha só, é só você escolher a imagem que você quer, escolher a ação e apertar play. Olha como é fácil. E só aceitando aqui, ok, ok, continue, stop. Olha só, demais né pessoal. Menos de um minuto, já terminei. Por exemplo, criar um espaço com nebulosas, estrelas e tudo. Olha só, facinho. Vamos lá colocar a ação. Aqui ó, vamos lá, dá play, continuar, continuar. Agora deixa o Photoshop trabalhar por você. Stop. Viram só? Nebulosa criada. Fácil né pessoal. Vamos lá, vou mostrar outro aqui para vocês. Ó, efeito HDR. Olha só. Vamos aplicar aqui. Escolhe o efeito que você quer, dá um play. E aí a gente só vai confirmando, né, o que o Photoshop vai colocando para a gente aqui. Olha só. Dá mais um play aqui, acho que não deu certo. Vamos de novo. Olha só. Viram só? Fácil, fácil. Outro efeito legal também que vocês vão achar é o efeito 3D. Olha só, tá vendo esse aqui, BT 3D? Foi um shape que eu usei. Eu vou deletar ele. Opa. Vou deletar ele. Deixa eu deletar aqui. Isso aí. Vou deletar. Vou pegar o shape que eu fiz. Tá? Você pode fazer um vetor no Illustrator mesmo, não tem problema nenhum. Ó, vou deixar aqui. Deixa eu fechar esse shape. Agora eu vou pegar aquele efeito 3D e aplicar ele no shape. Olha só. Mágica, hein, pessoal? Deixar aqui a opção for shape. Vamos dar um play. Escolher aqui, ó, shape. Ok. E aí você só vai confirmando o que o Photoshop quer. Dando ok. E deixar a mágica acontecer. Olha só aqui do lado. Ele vai criando várias cópias do artigo. Ou do artigo, não, né? Do shape. Vamos dar ok. Olha só como já vai tendo uma forma. Ok. E deixa o Photoshop trabalhar. Só dando ok. É como instalar um programa, né? NNF. Next, next, finish. Continue. Ok. 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 Olha só. Sensacional, pessoal. Aparece dois shapes aqui, mas é só tirar a top glow também. Olha só. Demais, né, pessoal? Mas é isso aí. Tô passando aqui só pra dar essa dica. Tô compartilhando lá no site. 23 actions fantástica pra você utilizar no Photoshop. Eu vou colocar o link do artigo aí mesmo no post do YouTube. Ok? É só ver aí na parte de baixo na descrição. Pessoal, muito obrigado pra você que assistiu. Chegou até aqui. E espero que vocês gostem das actions. Tenham bom proveito. Não se esqueça de curtir a nossa página do Facebook. E fique sempre conectado ao BT. E até a próxima. E até a próxima. Até a próxima.